Cada vez mais beats e rimas, beats e reais Digri Boy nesta cena, Digri Penny Joga-lhe de Barce Vida Instrumental Cuspido de alerta o teu arquiteto Do fórum, dentro do gueto Ou melhor, barros sociais ou com projetos São palavras reais, escritas e metáforas ditas Ganam realismo como a convicção no islamismo Procuramos o saber, traficamos informação Trazemos a verdade sem nenhuma destruição Captas, ou digo, dúo, é sempre cru, dúo Não curtes, não ouves, porque eu não passo nas rádios Não faço rap, botaios, acabei de sair dos conto de reino Meu objectivo é radiar teu alfabeto, certo ou errado Não sou comprar, é contra o meu estado Faço comerciar somente porque és bem pago Reduzo-me em vagilo, isto é muito precioso Mas, em tempo de cega, somos a água no poço Se vales por perto ou descante, foi intenção Sempre contou a minha casa, não é onde eu nasci É onde eu estou Tudo o que temos de fazer é acreditar o suficiente Para darmos a volta à metra Que eu, que não acredito, senti e respira Daqui já ninguém nos tira Se pop é vida, eu faço da minha vida em copo Sério, nada mais do que faço é importante Caminha só, andando a ouvir o zelo Tipo livros proibidos, banidos pelo governo Não vou mudar, ser sempre o mesmo Ouviram? Ouviram? Não vou mudar, ser sempre o mesmo Tu és, e me serem, é se tu vai ao contrário Tu és, a preguiça, te tornareis um sábio És, consciente, responsável pelos teus atos Tu és, real, se apresentar-nos os fatos Talvez pela vontade de transmigir ao exterior Talvez pelo desprezo ao sistema que me querem pôr Falta de conforto, há luto com ousadia A abordagem modifica e faz crescer a tira Raio, velar-me com o fato, se é que insulta ou revolta Tempo de crise, assassino, potenciais dilatores Mais exposto do que nunca, mantém a margem dos fatos Surpalizo sem ficção porque conheço os meus direitos E o meu detalhe aqui nos solos Perito-vos a pôr-te dar ou tirar o verdadeiro rap do povo Versos que são prenúncios de tempestade Que em breve chegará com gana e força de voltar Aqui no mesmo sítio eu me viço, me medo por Cristo Ver o comercial na perma do precipício Ódio intenso, mensageiro, revelador Traz a ação afirmativa, anarquia A motivação que tenho 24 horas por dia Mantenho sempre a minha mesma timoria Modifico, mobilizo e nos velhos padrões O rap cresceu a me via mostrar as piores situações Tu és e nos ceguei, me se dovar ao contrário Tu és e nos ceguei, me se dovar ao contrário Se não vejo criatividade, tu és Tu és Tu não és nada E tu és tudo Subterrâneo 2005 Pops Para tudo Hipop nacional É mal Para todos vocês